Querem ganhar uma destas skins todas aqui deste site lindo que é o CSGO Empire, é muito fácil. Só tentem entrar aí na descrição e ir a Free Coins e porem o código-21 e confirmarem. E podem apostar aqui as vossas coins e podem tentar a vossa sorte para ganhar uma daquelas skins. Portanto, boa sorte e entrem aí no link que está na descrição. Olá, eu sou a minha espécie e estamos aqui de volta para mais um vídeo e deve-se saber que estamos aqui a jogar CSGO Computative. Cheguei-me aqui de atrasada, porquê? Porque a minha gata decide que agora é wrestler e gosta tanto de morder pessoas e ainda é que há por pato e o caralho. Se quiserem ser esse situado, já perdi vida, caralho, quem é que deixou o bomba aqui? Se quiserem ser esse situado, está o link de não esquecer o meu código de desconto só passar por lá e agora veem como é que corres. Estou aqui no overpass, não é minha tia assim, anda para perto de mim, anda para perto de mim, anda para perto de mim. Ai, porra aí. Vem-me com o overpassort. Plantar para a janela. Vem-me com o overpassort. Não. Vem-me com o overpassort. Não devem estar aí. Talvez já os deixaram lançar por aqui. Filha da puta. E agora temos uma pausa, porque como eu estava tratando de dar uma pausa Pessoal, se vocês quiserem ser esse vídeo aí, dá-me um link, não esqueça o meu código, é só passar por lá e vamos lá ver como é que corre este competitivo Temos aqui esta USP, que é nova, mas não é minha, mas eu adoro esta USP Esta USP é muito bonita Tem um sticker do Dennis e um do... Snacks Snacks Becana, becana Temos de ver como é que corre, temos de ver o meu telemóvel Obrigada, meu amor Esta USP consegue ser mais barata aqui que eu confiar, mas eu não entendo como Mano, esta USP é bem cara, esta aqui, Factoring New Ah, mas em Fuel Tested, em Fuel Tested, parece que Factoring New são 20 Factoring New é logo de 50€ esta USP Ah, não vale a pena, Factoring New é logo Se alguém gosta, eu tenho 8 Factoring New Sim, mas eu falo de algumas Fuel Testes não são... Ah, vai buscar uma 015 ou menos de 020 e já é boa Eu tinha uma 021 e estava linda Isso é o que eu te dei no outro dia, era Fuel Tested Ah, é legal É legal Vamos lá, pessoal Olha lá, azul, tudo bem O que foi? 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 É legal Não tem ninguém Ajuda, B tem outro. Tem dois, tem dois. Um janela, janela. A janela, a sua, menos 50. Estavam dois B, estava um C, tem um janela. Andam lá, vamos lá, bora. Vai andar, vai andar. Você era o único, era o único que estava lá. É o único, bora. Cuidado que o CT pode ter rodado. Olha, se fosse vocês, eu ia ver. Vamos lá, estão a ir lá, vão lá. Estão certo, lá atrás. Estão certo, lá atrás. Bem, bora, bora, vai. Tens outro. Bem jogado, não. Muito bem. Muito bem jogado. A capa da Claudia de Gueto. A capa de Gueto. Com a capa de Gueto. Com a capa de Gueto. Olha, não queres. Fica com ela. Não é dropar a capa. E ainda dropas a bomba. Ele dropa. Ele dropa. Musca dropa. Musca. Musca. Ih, mas não vou me arrumar. Eu acho que é FK. Move. Puto. Oh, não pode ir lá, tipo hahaha. Puto em surpresa, irmão. É difícil, senhora. Não sejam a bandeira de NAS normale. É a janela filha da p**a Ei janela filha da p**a What the f**k bro? Não piques jota F**k Ae Put the flame in the bomb Put the flame on the bomb Well played Now the bomb is defused O que você quer? Você tem a carta Obrigada Quer essa? Eu quero ir Então olha o shop Foda-se Eu quero ir a carta e a carta Que cheira Obrigada Eu quero ir a minha tecnologia Eu não quero nada Eu quero ir a carta Eu sou foda Eu vou continuar a falar Eu vou ficar sempre com o microfone Vamos Vamos Não era isso que eu queria fazer Por que eu só tiro 27 Por que eu só tiro 27 Por que eu só tiro 27 Por que eu sempre tiro 27 Por que eu fui muito mal falhado Rodem Rodem Alguém aqui em cima? Já sabem que vocês estão a rodar Roda outra vez Roda outra vez Roda outra vez E quando achou bem que estamos a rodar outra vez Roda outra vez Roda outra vez É isso mesmo Tudo a rodar pessoal Depois perdemos a ronda para andarem a rodar Vai entrem todos Entrem todos Vai entrem Entrem com ele Dá uma água Estão dois Estão dois Estão dois Estão dois Estão dois na água Estou Estão dois Estão dois Estão dois Estão dois Janela Estão dois Estão dois Estão dois O pdj Drop my pistol É isso Eu tenho 41 Eu tenho 41 Deve ter se eu assisti Ele não está olhando Vamos lá O que? Você tem que ir atrás Você tem que ir atrás Não tem que ir atrás O que? Eu não tenho nada a plantar, mas se for lá, vai Mano, eu assisti-me com o tiro do gás porque ele estava a close e falhou-me o tiro Gash was alive Huh? Gash was alive Não, não Ah não Calma, minha última live é essa mesmo O pessoal está toda a mandar Minecraft para si O pessoal vai exportar Minecraft É Vocês estão indo ajudar Vocês não Mano, foda-se mano Menos 85 aí nas Toilets Menos 85 Entra em A Caralho, tem uma minha capa, entra agora A entrar Ah, menos 85 Avançou Avançou T deram Não Avançou T deram Um grande Um grande Mas ganho de todo lado Plantem essa merda Plantem essa merda Aqueles dois ali Que tem a mesma foto Um tem 300 horas O outro tem 800 E depois o primeiro deles Tem 300 horas ECO ECO Faça um ECO Olha misto mano Dá muito tempo assim ECO 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 É ideia Então, desceu 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 A esquerda A esquerda A esquerda A esquerda Foraixo Vámona O que é isso? Não vai para o lado, vai para as casas de banho Kari Vai plantar Joguem que vocês tem Flames, tem Smokes, metam Smokes A de fusar Olha lá Está a puxar atletas Vamos jogar Vamos jogar muito Vamos jogar Vamos jogar Olha você na tropa Vamos Kpk Obrigado Tem Pouders Tem unicórnio Não vamos jogar CPFK Vamos jogar Também vou criar canal de youtube Vou Flashar, olha aí Vou Flashar Vamos para a planta. Vamos para a planta. Não se for, não se for. Está indo. Está plantado. Passe, passe. Não se for. Veja. O que é isso? Tá bom, tá longa, já longa Vamos lá Vamos Agora 3 coisas Witam O que é meu vento? Eu vei O que, eu não sei Eu não gostava de Eggipe Eu estou frustrating Essa é a redline Essa é a redline Filha da puta Vai embora Entra bem Mata Dinheiro Estão com 10 men Estão com 10 men Não sei Engana-me sempre Estou com uma pessoa tão pequena Fui eu que me enganei Foda-se Lá para a sal é de ov Esta merda nem podia assistir Vai gastar o dinheiro do SPA Para comprar uma salão Estou morto Estou morto Estou morto Desculpa Está lá um Fica encampado Estou morto Estou morto Está um Está um short CT acho Estou morto Estou morto Não Não Monta-me amental Eu tiraro da janela Eu estou mostrando Eu perdi Estou para Sigma Eu tive um bom tempo de olhar para lá Para de olhar o gachal Para de olhar o gachal Obrigado Eles também deixam as janelas abertas Não é isso Chupa filha da puta Estão a 6 hp mas me matem Não é isso Não é isso Não é isso Não é isso Será que é uma da direita Vou puxar para o lugar Estou aqui Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou aqui Estou aqui em cima Estou aqui em cima O que é? Estou aqui em cima Estou aqui em cima Estou aqui em cima No, é isso Não tem problema Mano, veja Todas as rondas comprar uma coisa a mais Ei, meu scout Eu não posso sair Eu não posso sair É impossível eu sair daí E eles vão olhar para mim Pegue a mão 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 Tem o outro Entra o outro Tem o outro Estão os dois aí Tem o flash Tem o flash Tem o outro Não tem arma Agora está a correr Cuidado que ele deve estar para aí Ele estava no conecto Ele estava a correr Era uma era Era uma era Era uma era Foda só a música Foda só a música Foda só a música Foda só a música Pegue a mão Vai acabar mais Musica caralho Foda-se Assim pede-se para esperar por ti E faz essa merda Caralho Foda-se Estou a jogar com uma criança Ok Onde é que tem? Não tem culpa aqui Estou a dar uma excepção Estou a usar Mostra-te como eu posso Estou a usar Para parar de balançar Foda-se Precisa de ajuda Oh! 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 Mas! O que é? Mas... Ainda não é um filme Não é um filme Falta-se Mas não é um filme Não é um filme A gente pode ver Claro é E não é um filme Não é um filme O filme Aqui está Não piques Não piques Não piques Não piques Deixa Deixa Oh filha de mamãe Está a conectar Na save Vamos ver Vamos lá Não tem ninguém ir! Há força por que ele tem a dar Se não quer ser vivo ou não se dá um tipo um tipo de coisa Não deixa ele ficar ali 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 O que está aqui Começando Eles estão 2B Menos 35 Menos 35 A gente vai sair de baixo. Entra em baixo. Calma, calma, calma. É isso que eu tenho. Não, 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 não. Não, não, não. Um golpe para um golpe. Não, não, não. Não, não, não. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Desculpa. Estão louca? E a crise da arabe e depois falhou. Não, eu vou pegar a matal. Estão é uma cagaça. Estão a fazer os filmes a jogar aqui. Um B. Eu jogo bem também. Agora 4B para dar face. E fazer honrado logo. Não estou ficando sozinho no A. Nós vamos aos 4B e qualquer coisa é honrado logo. Eu falo na janela para conseguir bater uma caixa. Sim, eu falo aqui. Acho que é ela. Estou bem. Fica上. Alguém que vem houve lá. Nos mandaram a encolhe. Eu estou com um golpe. Quase guá. Olhar? Esmeraldo. Outro! 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 Connector! Tem gente! Estão 20! Ih! Está outro! Está outro! É B! É B! Entra tens um CT! Está a plantar no site! Bem jogado! Ela é bem bonita! É bonita quando tens gráficos no máximo! Eu também sou um CT! Eu também sou um CT! É aquela com os gráficos no máximo! É mesmo bonita! É legal! 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 Não muda em posições! Estou a jogar short só para avisar! Eu estou correto! Eu vou cozinhar no pé! Eu vou cozinhar no pé! Meu filho deve ter me pegado um bicho! Se comigo eu te queres! Não eu te torpeiras! Eu não te torpeiras! Eu vou cozinhar no pé! 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 Não está ninguém aqui! Eu vou cozinhar! Eu vou cozinhar no pé! E aí... Eu vou cozinhar no pé! Eu vou cozinhar no pé! B B B Você conseguiu? Sim Tá bom Tá lá Acai Más Acai Acai B Acai 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 É até bonitinho Drop 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 Uma W não Obrigada malta Easy Não tenho arma Joga no site Não tem medo Onde está? Onde está? Olha a forma Não tem medo Não tem medo Quase Ficou 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 Peu Vamos covar Você tem que usar o chão Eu dou um a 5-7 Thank you Não está a correr Não está a correr Quantas bombas estão aqui? Ele é 88 Vamos lá Vamos lá Pessoal vou deixar vocês aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoal É o campeão O gajo O gajo está a lancer todos Nunca estava a lancer Onde? Onde? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Puta mano WTF? Está perdida no meio das smokes Menos 50 Não está Só por ti Já só faltam 40 kills Um de sexto passo Mano, já te disse que era assim que tem as ideias depois de te explicar Ah é só das duas pessoas Ah então mano, não tenho nem PC máquina porque estou para lá Estás a contar com os fps O último tem 5 Deixa eu jogar logo Eu jogo contigo, aventuras Anda comigo Eu tenho 15 fps Nunca vou sair Não tem 15 fps Não tem 15 fps Não tem 15 fps Eu vou deixar a conecta Tem um conecta Tem um conecta Está mal mano Foda-se está lá a parte É longa longa Ui p90 pro a main weapon Cala a boca filha da puta Ganhamos não ganhamos Então pronto Os gajos da equipa da Claudio Os gajos da equipa da Claudio Eu nunca puxo Nunca Manda uma ronda Até mete no use no final do video Do que tu quiseres Eu não joguei de perto P90 Diga isso outra vez Não joguei de perto Eu juro que está aqui Eu não joguei de perto Não joguei de perto Eu não joguei de perto Não joguei de perto Vai buscar Vou meter no meu canal Ela ajuda de perto contra mim Nunca puxo de perto Só se apanha no chão Nunca puxo de perto Vamos ver Não certo vestidos Então não conecta Ninguém está no site B Eu estou a rodar B Mas estou a rodar pela história do TNN Verde roda Eu estou aqui no monstro Eu estou aqui no monstro Eu estou aqui no monstro O que sabe Eu estou aqui? Tem aqui ninguém conecta Estão lá 3 3 Que short Oh mano... O que caso está na tao? O que nós entramos assim? Então, vamos jogar para aqui Eu sou um P90 Rache por cima deles P90 Nem que tires vida Eu não removi Não removi não Está em privado O que é isso? Estão muito amando Vai aparecer um Eu vou atacar um O que? Olha isso São balones os gajos O que é isso? Pessoal Vou ficar apertado O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E agora todos Eu juro, eles vêm sempre longe se eles não vieram agora Agora vai ser o que eu estou vendo Agora vai ser o que eu estou vendo Eu estou a meto porque eu gosto de alias barras de análogas Eu não tenho os outros Eu já tenho os Eu já tenho os Eu vou atacar ele Ele e o azul Ele e o azul Ele e o azul Ele está muito solado Eu não tenho a mão 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 Eu vou para a conecta Está lá está lá O que? Olha a minha estrago WTF Nós estamos pegando a pinoteta Todos pegando a pinoteta Eu estou pegando a pinoteta Vamos jogar a pinoteta Pessoal Vamos fazer uma cena Vamos jogar todas em um site Acampados Eles têm de entrar na porta dos sites Ninguém vê conecta Ninguém vê nada O que é tudo no site? Eu estou no vento mesmo Venturas Quem é que vai ver? Sim A posição é no arco Não pode ver para se restituir alguém Nem a vida Estão lá Estão lá Estão lá Eu ainda quero ir Eu quero ir Eu quero ir la verschiedene Eu quero ir a Alice Eu vou para a longa Eu vou para a B Fiquem ai aqui vocês dois Eu acho que... Deve fazer a boss É capaz de subir Estás na posição de shot, Alzu? Estou dando a shot Uma mola direita para a miota O que é que é um gajo? Não tem nada Deixa chutar Mas tem comida para avançar Não tem nada Outro, long Está long Está long Está long Vamos lá Minus 40 Minus 40 Minus 40 Minus 40 Minus 40 Minus 40 Minus 46 Lynn Minus Minus 40 É bem Você pode ver alguma coisa? Se eu sozinho ver outra vez Se eu sozinho ver outra vez Eu não sei Joga recuada Ou pronto já que conseguiste em ir Fica ai Agora esquece Tem alguém no monstro Está um pouco longe Está um pouco longe Mano WTF Mano que filho da puta Menos 72 Quem é um retardado faze isto mano Tem outro longe Tem outro longe Tem outro longe Não piques chinturas Não piques chinturas Longe Tem dois longe Estava aqui também Puta Tem um pouco longe Tá um pouco longe Não piques chinturas E o ponto de frente Tem um pouco longe Não piques chinturas Não piques chinturas Não piques chinturas Tem um pouco longe O que é isso? Estão dois na direita, tenho quase certeza Tens flash? Estava muito forte Estou muito forte Estou muito forte Look! Há quanto tempo vocês não me voem A falar Eu preciso dar uma onda para ir Ah? Quando morres e cinco horas eu vou te ouvir Ah, eu sempre digo que o joelho é muito ruim Ah, eu sempre digo que o joelho não me creio Quero usar a arma Quero, o que não é Quero, alguém que há para ir Foda-se, pá Oh... Oh, a sério mano... Oh Musca, foda-se ! Estás a gozar com a minha cara caralho ! Esquece ! Foda-se ! Nunca mais te convido para jogar , foda-se ! Não ! Eu não estou a gozar caralho... Venho jogar para essa merda meu ! Foda-se ! Venho jogar e fiquei a ficar para a puta do jogo todo ! E depois ele não me fica com a merda da da W e quando eu estou é que estou o longo ! Foda-se, eu é que estou a cobrir o longo e eu não tenho nada ! Foda-se ! Ó a puta de uma pistola na mão ! Opa Opa O vantagem está lá Tinha azo na agua Ta ateu Ta ta Então vamos disparar Fica para a proxima Eu fiquei sem dinheiro A proxima eu não compro nada para vocês Você comprou a W Comprar o long com uma P250 Obrigado Esses são quatro Foda-se Cuidado Foi um B outra vez B-57 Foda-se por que a gente puxa Eles querem ir ao ICO Para comprar tudo Vamos puxar no meio Eu quero puxar no meio Eles agora vão lá Eu fico lá Fico sozinho Joga mais avançado Para dar um pouco mais rápido Eu estou jogando em casa E se alguém derrubar Se alguém derrubar Ele derrubar Ele derrubar Ele derrubar Vai ser a A Não puxa, não puxa A cama Se os bichos, não puxa A conecta, dá um conecto Eu vou ouvir Eu vou ouvir O que? Mano, não acerte Como assim Eu vou a W também Mas vou lá Eu vou ouvir Eu vou ouvir, quer jogar um venturas? Venturas, não estamos ouvindo Eu não sei se a venturas é bom Eu vou lá para descer Uma terra que vem lá Eu não sei se a venturas é bom Eu não sei se a venturas é bom Eu não sei se a ventura Eu não sei se a ventura Eu não sei se a venturas é bom Tem um aqui Calma Calma Abre a porta Que sem ensinar a jogar Não puxa Deixar ele Bem jogado Espero que tenham gostado Foi um bom jogo Não se esqueça de deixar o like E vamos lá ver Eles ainda estão com uma dor de coração de terem perdido 16-14 E até ao próximo vídeo E beijinhos Tchau Tchau Tchau